Olá, amigos do Notícias Agrícolas, está na hora de analisar o mercado do boi, um mercado que está surpreendentemente firme nesse momento, em termos de preço, em termos de relação entre oferta e demanda, enfim, a gente vai entender o que está acontecendo e mais que isso, o que pode acontecer daqui para frente, quem nos ajuda nessa análise é o César de Castro Alves, consultor de agronegócio lá do Itaú BBA. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vou utilizar uma frase que você já me adiantou aqui, César, final de safra com cara de entre safra, é isso mesmo? É, né, Alex? Olha, os preços estão subindo, né, num período em que normalmente você tem uma oferta de gado aí represada e costuma pressionar as cotações. Não está acontecendo isso. A gente tem, sim, diferentes situações aí no Brasil, né, o indicador CPE de São Paulo está muito firme, né, acima de R$ 200, subindo aí, próximo de R$ 205, mas em outros estados a gente tem diferenciais de base aí de R$ 20, R$ 25, tem arroba de R$ 175 no Paraná, é bem abaixo, né, é verdade isso. Agora, o indicador está mostrando uma certa firmeza e mesmo nas outras praças pecuárias o boi está relativamente firme, né, então eu acho que a grande justificativa para isso é a oferta de gado que está restrita, né. A queda dos abates segundo o IBGE no primeiro trimestre foi de 9%, possivelmente isso não mudou no mês de abril e maio para cá, pode até ter aumentado na margem, mas ainda assim a gente deve estar com abates menores do que no ano passado, né. Então, essa é a justificativa, porque do lado da demanda os sinais são fracos, né, do mercado interno. Mas tem o mercado de exportação, que não justificaria aí essa firmeza dos preços nesse momento, César? Olha, a exportação é sim o mercado mais pujante, é excepcional o resultado que os frigoríficos têm conseguido nas vendas aí para a China, né, justifica sim esse boi de R$ 200, com o dólar, obviamente, de quase R$ 6, que a gente viu até pouco tempo atrás, nem se fala, mas mesmo nesse patamar de R$ 5, o resultado é muito bom. Então, agora a gente tem, vamos dizer assim, um gado mais específico para a China, né, até 30 meses, ele tem sido premiado em até R$ 10 a mais na rouba. Então, esse mercado, ele é muito pujante e essa é a justificativa que a gente vê para uma perspectiva muito boa para o segundo semestre, né, ou seja, a exportação, ela deve continuar forte, a China precisa de muita carne, o Brasil tem pouca competição lá fora, nosso boi é barato em dólares, isso deve manter o fluxo bom de exportação. Agora, a operação no mercado interno, ela é mais difícil, sobretudo para a indústria que trabalha voltada só para o mercado interno, porque ela tem que disputar essa matéria-prima mais valorizada, né, que o boi está relativamente firme e não consegue empurrar preços no mercado interno. É verdade que o preço também não caiu, né, os preços estão estáveis praticamente esse ano todo, a despeito do frango e do suíno terem caído muito de preço. Mas eu acho que a diferença para mim é a oferta, que de aves e suínos está crescente e de bois, não. Então, acho que essa é a grande diferença. Agora, não está bom o resultado da indústria no mercado interno, não. Está de lado, porque a carne está de lado e o boi não caiu, né, a verdade é essa. Mas a gente vê uma certa disciplina da indústria também na regulação ou na, enfim, no gerenciamento da entrada desses animais, né, César? Sem dúvida. É uma disciplina muito grande e ela faz todo sentido, né, porque se um ambiente é preocupante, né, a gente vai ter provavelmente uma situação orçamentária aí das famílias bem pior no segundo semestre e que coloca dúvidas sobre o consumo de carne bovina, né, interno. A despeito disso, a gente teve no final do ano passado uma puxada muito forte da carne, né, bastante impulsionada pela demanda da China no final do ano. Isso levou os preços do boi e da carne para um nível lá no mês de dezembro que a gente não conseguiu sustentar, mas ele subiu, né. Então, pode ser que a gente tenha uma surpresa aí no final do ano quando a demanda é muito boa, mas o quadro econômico que está pintando, ele sugere um pouco de cuidado com essa aposta, né. Então, eu diria que o mercado interno esse ano e o consumo vai cair novamente porque os abates serão menores e a exportação vai absorver bastante. Então, o consumidor aqui, ele vai ter mais dificuldade financeiramente e vai ter menos oferta, não vai ter preço baixo, né, de carne bovina. Então, o consumo deve recuar um pouco mais. É um quadro bom para produtores, eu acho, é um quadro mais difícil para a indústria no mercado interno, mas no mercado externo o resultado é muito bom da exportação. Agora, nessa questão da disciplina das indústrias que a gente comentou, agora tem uma tendência de uma volta dos frigoríficos, principalmente aqueles que pararam, aqueles que alocaram a produção de determinadas unidades para outras plantas, enfim. Isso pode ser um problema, César, ou não está sob controle e essa disciplina deve continuar? Disciplina de compra, que eu digo. Olha, Alex, isso não me preocupa tanto porque o ritmo de oferta de gado está muito contido, né, então se a gente tivesse num momento de ciclo pecuário de descartes, com que a oferta de macho se soma à oferta de fêmeas e aí você não controla o, vamos dizer assim, a saída, né, fica muito volumoso o abate, aí é complicado. Mas nesse momento que o rebanho está menor, eu não vejo... A indústria vai ser mais seletiva porque, obviamente, ela está vendo essa situação difícil da demanda interna e ela vai moderar a compra. Não faria sentido forçar o boi para cima sem a garantia de repasse desses preços. Então, o que for padrão de exportação, eu acho que tem demanda muito firme. Agora, o mercado interno vai ser mais fraco, então isso vai moderar o apetite da indústria, eu acho que sim, mas não vejo isso como um problema porque justamente a oferta está reduzida, né, então os preços devem se manter firmes, mesmo com a indústria possivelmente mais retraída. Lembrando que fábrica parada para o frigorífico também é um problema, né, isso tem custos fixos, então não é também uma decisão fácil para a indústria, né, operar ali meio no zero a zero ou manter a fábrica fechada. Agora, César, você citou aí um cenário favorável para preços aí para o produtor no segundo semestre também. No entanto, a gente tem aí uma reativação, não sei se eu posso dizer, se eu posso utilizar essa palavra, mas uma reavaliação dos preços para o segundo semestre também, o que num primeiro momento justificou uma retração do confinamento. não tinha preço para o segundo semestre, o produtor não confinou, não entrou com o confinamento de primeiro giro. Isso muda para segundo giro? Olha, teoricamente sim, esse gado que deixou de ser confinado no primeiro giro, que seria os abates aí de agosto, setembro, ele não vai chegar. Então, a gente tem talvez um potencial mais autista para a boi nesse começo de entre-safra, né, meses aí de setembro, outubro, talvez. Agora, em contrapartida, o mercado se recuperou, né, o preço futuro se recuperaram e a gente tem hoje um quadro interessante para o final do ano, né, com uma arroba já próxima de 210 aí, se não me engano até um pouco mais que isso. Então, isso pode estimular o segundo giro do confinamento e a gente teria mais oferta no período ali de novembro, dezembro. Então, eu acho que sim, essa mudança, ela volta a favorecer os confinamentos agora, mas não dá tempo dessa oferta ficar pronta no mês de agosto. Então, isso pode dar um gap ali, ser mais autista para preços e contrapondo depois dar alguma acomodação. Só que é difícil, muito difícil calibrar isso, porque, vejamos, a gente pode eventualmente ter uma possível maior oferta relativa dos confinamentos em novembro, dezembro, mas se a China adotar o mesmo movimento que ela fez o ano passado, ela atropela tudo isso, né, que foi no pico da nossa entre-safra, eles vieram para nos importar mais fortemente aqui e isso fortaleceu muito os preços. Então, a gente pode ter novamente isso aí, tá? Eu não apostaria em uma máxima de preços esse ano, em agosto, por função dessa questão, não. Eu acho que a demanda externa aí, ela pode ditar mais o mercado, como tem feito até agora, do que essa eventual sazonalidade da oferta. Legal. Diante desse cenário, então, dá para concluir que vai ser um ano de preços, no mínimo, firmes aí para o produtor, César. Ah, eu acredito, eu acredito. Não há nada que depor no contra isso, né? A gente tem sinais muito bons da exportação e aqui dentro o fato do rebanho estar menor e a oferta, os abates menores, é o grande ponto de sustentação da pecuária. Isso, eu acho que seria muito semelhante ao quadro do frango e do suíno, né, que caíram muito de preço desde o início da pandemia e ainda não se recuperaram. Eu acho que a justificativa é porque a oferta está elevada e o que não é verdade em bovinos. Legal. Boa análise, meu caro. Obrigado, viu, pela participação aqui conosco. Volte sempre, César. Valeu, foi um prazer. Grande abraço. Até a próxima. Está aí o César de Castro Alves, consultor de agronegócio do Itaú BBA, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços rapidamente dos negócios lá na B3, Mercado Futuro do Boi, preços estáveis hoje R$ 206,00 para junho, R$ 206,00 para julho, agosto caindo um pouquinho, 0,24%, R$ 205,50, o setembro R$ 207,50, já uma movimentação maior por tentar buscar aquele produtor que deixou de confinar lá no segundo giro, uma alta de 1,22%. O boi gordo indicador medido pelo CPEA, ontem fechou a R$ 205,45, com alta de 0,88%. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, mais destaques. Continue com a gente.